Olá pessoal, aqui é o Henrique do blog Ciberine e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como resolver a questão 7 do pós-comp 2019 Bom, antes de começar eu vou pedir pra vocês que se possível vocês se inscrevam no canal Esse vídeo vai ser um pouco longo, porque ele é uma questão meio chatinha E vamos à questão Bom, o enunciado é bem simples, ele determina a matriz inversa de A Aí ele fornece uma matriz 3 por 3 e eu tenho que calcular qual matriz é a matriz inversa Bom, pra quem não sabe, a matriz inversa de uma matriz é a matriz cujo produto dela pela matriz original é igual à matriz identidade Pra quem não sabe, a matriz identidade é uma matriz onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0 Pra resolver o problema, a gente vai utilizar um método similar à eliminação de Gauss A gente vai pegar a matriz A, que é essa daqui Vai unir ela a uma matriz identidade, formando uma única matriz E o que a gente vai fazer, a gente vai transformar a matriz, a nossa matriz A, que é essa matriz à esquerda, numa matriz identidade, realizando operações entre as linhas dessa matriz estendida Pra isso, a gente vai ter que zerar os elementos abaixo e acima da diagonal principal, utilizando operações entre as linhas E os elementos da diagonal principal vão ter que ser iguais a 1 A primeira coisa que a gente vai fazer é, nós vamos utilizar a primeira linha, que é essa daí que eu acabei de circular Pra zerar os elementos da segunda e terceira linha, que estão na primeira coluna Ou seja, a gente vai multiplicar a primeira linha por um valor E vai somar o resultado à segunda linha De forma que esse elemento aqui, o 2, da segunda linha, da primeira coluna, que é essa daqui Seja igual a 0 A mesma coisa a gente vai fazer com a terceira linha A gente vai multiplicar a primeira linha por um valor A gente vai somar esses valores à terceira linha De forma que o primeiro elemento aqui seja igual a 0 Bom, como esses elementos são os mesmos, então a gente vai ter que multiplicar por um mesmo número Bom, esse elemento é o menos 2, por quê? Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 Menos 2 com 2 vai dar 0 Então a gente vai multiplicar a primeira linha inteira por menos 2 Somar os resultados na segunda linha E somar os resultados na terceira linha Dessa forma a gente vai obter 0 na primeira coluna Na segunda e na terceira linha Vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2 Aí menos 2 somado com 2 vai dar 0 Agora a gente vai para a segunda coluna Menos 2 vezes o 2, que é esse elemento aqui, vai dar menos 4 Menos 4 vou ter que somar com o elemento correspondente na segunda linha Que é o 1 Menos 4 mais 1 vai dar menos 3 Então aqui vai o menos 3 Agora menos 2 vezes 2, seja a mesma conta, vai dar menos 4 Aí vou ter que somar com o elemento da segunda linha correspondente Menos 4 mais 2 dá menos 2 Então vou colocar o menos 2 aqui Vamos para o próximo Menos 2 vezes 1, menos 2 Menos 2 mais 0, menos 2 Menos 2 vezes 0, vai dar 0 Mais 1, vai dar 1 Menos 2 vezes 0, vai dar 0 Mais 0, vai dar 0 Beleza, agora a gente vai multiplicar a primeira linha Por menos 2 também Dessa vez para zerar esse 2 aqui Na primeira coluna Terceira linha Então vamos lá Menos 2 vezes 1, vai dar menos 2 Menos 2 mais 2, vai dar 0 Menos 2 vezes 2, que é esse elemento aqui Primeira linha e segunda coluna Vai dar menos 4 Menos 4, menos 4 mais o 2, que é o elemento da segunda coluna Terceira linha Vai dar menos 2 Então, menos 2 aqui Menos 2, que é o próximo elemento Vezes 2, que é o mesmo valor Menos 4 Menos 4 mais 1, vai dar menos 3 Então aqui vai o menos 3 Menos 2 vezes 1, vai dar menos 2 Menos 2 mais 0, menos 2 Então vai o menos 2 aqui Menos 2 Menos 2 vezes 0, vai dar 0 0 com 0, 0 Menos 2 vezes 0, vai dar 0 Mais 1, continua 1 Bom, a gente já zerou os elementos que a gente queria zerar na primeira coluna Agora a gente precisa zerar esse elemento aqui Ou seja, o elemento que está na segunda coluna Terceira linha Porém, para fazer isso, a gente não pode mais utilizar a primeira linha Por quê? Se a gente fizer isso Os elementos que a gente zerou na primeira coluna Eles vão deixar de ser 0 Porque o primeiro elemento da primeira linha Ele não é 0 Então quando a gente fizer a multiplicação E fizer a soma E somar com 0 Eles vão deixar de ser iguais a 0 Então para isso, a gente vai ter que utilizar a segunda linha Por quê? O primeiro elemento da segunda linha, ele já é 0 Então se a gente multiplicar 0 por qualquer coisa, vai dar 0 Aí na hora de somar Não vai alterar os zeros que a gente já encontrou Então vamos lá Bom, no caso a gente precisa encontrar um número Que multiplicado pela segunda linha Vai fazer com que o segundo elemento da segunda linha Seja igual a 2 Que é o oposto do menos 2 Por quê? Como a gente quer zerar A gente quer um número Que somado ao menos 2 Seja igual a 0 Isolando o x Esse número é o 2 Então a gente precisa multiplicar o menos 3 Por um número que eu vou chamar de y Cujo resultado seja igual a 2 Bom, esse número Y É 2 Dividido por menos 3 Menos 2 terços Então eu vou multiplicar Então eu vou multiplicar a segunda linha por menos 2 terços E somar os resultados na terceira linha Então, menos 2 terços vezes menos 3 Vai dar 2, que a gente já fez o cálculo Menos 2 mais 2 vai dar 0 E 0 Menos 2 terços vezes menos 2 Então o próximo elemento vai dar menos com menos mais 4 terços 4 terços mais menos 3 Então vamos lá Eu tenho 4 terços mais menos 3 O denominador dele é 1 O MMC de 3 em 1 Vai dar 3 Aí vamos lá 3 Dividido por 3 vai dar 1 Vezes 4 Vai dar 4 Mais Eita, que parênteses feio Não é esse mesmo 3 dividido por 1 vai dar 3 3 vezes menos 3 vai dar menos 9 Isso daqui vai dar 4 mais menos 9 Mais com menos vai dar menos 4 menos 9 vai dar menos 5 Então Menos 5 terços é o resultado Vai dar menos 5 terços Assim, menos 5 terços Próximo é menos 2 terços É a mesma coisa Vezes menos 2 Que vai dar 4 terços E eu vou ter que somar 4 terços Com o menos 2 4 terços Mais com menos vai dar menos Então vou colocar o menos logo aqui 2 sobre 1 Porque o 2 é inteiro O MMC de 3 e 1 Vai dar 3 3 dividido por 3 vai dar 1 1 vezes 4 vai dar 4 Menos 3 dividido por 1 vai dar 3 Vezes 2 6 4 menos 6 vai dar menos 2 Então o resultado aqui é menos 2 terços Que eu vou colocar aqui Menos 2 terços O próximo Não, o próximo é simples É menos 2 terços Vezes 1 Vai dar menos 2 terços Mais 0 Menos 2 terços Daí aqui eu tenho Menos 2 terços Vezes 0 Vai dar 0 Mais 1 Vai dar 1 Então A gente conseguiu zerar Esses elementos aqui Abaixo da diagonal principal Bom, agora o que a gente vai fazer? Lembra quando eu disse que a diagonal principal Os elementos tem que ser iguais a 1? Então O que a gente vai fazer é multiplicar a terceira linha Por um número que faça esse menos 5 terços ser igual a 1 Ou seja, eu quero um número Quero que menos 5 terços vezes um número Que eu vou chamar de x Seja igual a 1 Isolando x Eu vou obter 1 Dividido por menos 5 terços É só inverter a fração Vai dar menos 3 quintos Então eu tenho que multiplicar a terceira coluna Perdão Vou ter que multiplicar a terceira linha inteira Por menos 3 quintos Para obter 1 Na diagonal principal Na terceira linha Bom, a gente já calculou isso daqui Bom, menos 5 terços Vezes menos Vou até colocar aqui do lado Menos 3 quintos Vai dar 1 Menos 3 quintos Vezes Menos 2 terços Menos com menos vai dar mais 3 vezes 2 Que são os numeradores Vai dar 6 Dividido por 5 vezes 3 15 Isso daqui dá para simplificar Divide o numerador e o denominador por 3 Vai dar 2 Quintos Então aqui vai dar 2 quintos Positivo Aqui é o mesmo cálculo 2 quintos E aqui vai ficar menos 3 quintos Aqui é 1 vezes menos 3 quintos Vai dar menos 3 quintos Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer as mesmas operações Para zerar os elementos acima da diagonal principal O que a gente vai fazer? Eu vou começar a zerar esses dois elementos aqui Estão na terceira coluna Na primeira Segunda linha Para zerar esses elementos Eu vou utilizar a terceira linha Por que? É mais fácil Porque esses elementos aqui já são 0 Então se eu multiplicar qualquer coisa Vai dar 0 E não vai influenciar nos elementos da primeira e da segunda coluna Das mesmas linhas Então vamos lá Bom, começando Eu vou começar de baixo para cima Vou começar por essa linha aqui Que é a segunda Eu tenho que multiplicar a terceira linha Por um número Tal que a soma do resultado É a segunda linha Zera esse elemento aqui Esse menos 2 Bom, que número é esse? Vamos lá Eu quero um número Somado a menos 2 Vai dar 0 Esse número é o 2 2 mais menos 2 Vai dar 0 Então eu tenho que multiplicar um Por um número Tal que o resultado seja 2 Bom, esse número é o 2 Trivial Então a gente vai multiplicar A gente vai multiplicar a terceira linha por 2 E somar os resultados Na segunda linha Bom, 1 vezes 2 Vai dar 2 2 somado com menos 2 Já tinha calculado Bom, a primeira e a segunda coluna Nem precisa fazer o cálculo Porque 2 vezes 0 vai dar 0 Soma em cima Não muda nada Então vamos começar pela terceira coluna mesmo 2 vezes 2 quintos Vai dar 4 quintos 4 quintos Mais menos 2 Mais com menos vai dar menos Então eu tenho 4 quintos Menos 2 sobre 1 Porque não é inteiro O MMC Entre 1 e 5 vai ser 5 5 dividido por 5 vai dar 1 2 vezes 4 vai dar 4 5 dividido por 1 Vai dar 5 vezes 2 Vai dar 10 E o menos que é da conta Aqui vai ser igual a 4 menos 10 vai dar menos 6 Em cima eu vou ter menos 6 quintos Bom, aqui eu vou ter o mesmo cálculo 2 vezes menos 2 quintos Vai dar 4 quintos Porém eu vou ter que somar com 1 Vamos lá 4 quintos mais 1 Sobre 1 Que nem inteiro O MMC de 5 e 1 5 e 1 vai dar 5 5 dividido por 5 vai dar 1 Vezes 4 vai dar 4 Mais 5 dividido por 1 Vai dar 5 Vezes 1 5 4 mais 5 4 mais 5 9 Então o resultado vai ser 9 quintos Eu vou colocar aqui 9 quintos Bom, por último Eu tenho 2 vezes Menos 3 quintos Vai dar menos 6 quintos Eu vou somar com 0 Menos 6 quintos com 0 Vai dar menos 6 quintos Então vamos agora utilizar a terceira linha Para zerar o terceiro elemento Na primeira linha Para isso a gente precisa que o 2 Mais um número que eu vou chamar de x Seja igual a 0 Nesse caso esse número é igual a menos 2 Então nesse caso a gente precisa que o 1 Vezes um número Seja igual a menos 2 Que é trivial Ou seja, é o próprio menos 2 Que dá em menos 2 Vezes 1 Vai dar menos 2 Somado com 2 Vai dar 0 Então a gente vai multiplicar A terceira linha Por menos 2 E os resultados A gente vai somar A primeira linha Bom, menos 2 Vezes 1 Menos 2 Mais 2 Vai dar 0 Bom, a primeira e a segunda linha Primeira e segunda coluna Eu preciso fazer o cálculo Porque é 0 Então 0 vezes qualquer coisa Vai dar 0 Na hora que eu fizer a soma Não vai fazer diferença Agora vamos lá Menos 2 Vezes 2 quintos Vai dar menos 4 quintos E eu vou ter que somar Menos 4 quintos com 1 Vamos lá Menos 4 quintos Mais 1 sobre 1 Porque ele é inteiro Memo MC de 5 e 1 Vai dar 5 5 dividido por 5 Vai dar 1 Vezes menos 4 Vai dar menos 4 5 dividido por 1 Vai dar 5 Vezes 1 Vai dar 5 Opa 5 Menos 4 Mais 5 Vai dar 1 Quinto Então aqui Vai ser igual a 1 quinto Eu vou colocar aqui 1 quinto Bom, menos 2 Vezes 2 quintos Que é o próximo Vai dar menos 4 quintos Porém eu vou ter que somar com 0 Que vai dar menos 4 quintos Então vou colocar menos 4 quintos aqui O próximo é Menos 2 Vezes Menos 3 quintos Menos com menos é mais Então vai dar 6 quintos 6 quintos Mais o 0 Vai dar 6 quintos Então aqui Vou ter 6 quintos Bom, agora eu preciso multiplicar A segunda linha Por um número De forma que O menos 3 Que está na diagonal principal É multiplicado por esse número Seja igual a 1 Porque na diagonal principal Preciso que os elementos sejam iguais a 1 Ou seja, eu quero que menos 3 Vezes um número Seja igual a 1 Isola o x 1 dividido por menos 3 Vai dar menos 1 terço Eu tenho que multiplicar a segunda linha Por menos 1 terço Menos 1 terço Vezes menos 3 Vai dar 1 Menos 1 terço Vezes 0 Vai dar 0 Menos 1 terço Vezes Menos 6 quintos Menos com menos é mais 1 vezes 6 Que são os numeradores Vai dar 6 3 vezes 5 Que são os denominadores Vai dar 15 Porém eu posso simplificar Posso dividir o numerador e o denominador por 3 6 dividido por 3 Vai dar 2 15 dividido por 3 Vai dar 5 Então aqui vai ficar 2 quintos Menos 1 terço Vezes 9 quintos Menos com menos Menos com mais Vai dar menos 1 vezes 9 Vai dar 9 Que são os numeradores Dividido por 3 vezes 5 Que dá 15 Que são os denominadores Posso simplificar Divido o numerador por 3 Que vai dar 3 Divido o denominador por 3 15 dividido por 3 Vai dar 5 Então aqui eu vou ter Menos 3 quintos Por último Vou ter Menos 1 terço Vezes menos 6 quintos Eu já fiz esse cálculo antes Vai dar 2 quintos Bom Finalmente Para a gente Terminar de vez A gente só precisa zerar Esse elemento aqui Daí a gente vai ter Zeros Abaixo da diagonal principal Zeros Acima da diagonal principal Bom A diagonal Principal Já tem todos os elementos Iguais a 1 Mas caso algum elemento Seja diferente de 1 É só a gente fazer A multiplicação Da linha Por um mesmo número Para que ele seja igual a 1 Então Vamos lá O jeito mais fácil De a gente resolver Esse problema É multiplicando A segunda linha Por um número De forma que Esse elemento aqui Ao somar os resultados Seja igual a 0 Por que a segunda linha? Porque aqui eu tenho 0 Portanto eu não vou mexer Nesse elemento aqui Da primeira linha E aqui eu também tenho 0 Portanto eu também não vou mexer aqui Que elemento é esse? Vamos lá Eu preciso que A gente já fez os calculantes Então a gente precisa multiplicar A segunda linha Por menos 2 E somar os resultados Na primeira linha Então vamos lá Bom Menos 2 vezes 0 Vai dar 0 Mais 1 vai dar 1 Menos 2 Vezes 1 Menos 2 Menos 2 Mais 2 0 Menos 2 vezes 0 Vai dar 0 Mais 0 Vai dar 0 Agora vamos lá Menos 2 Vezes 2 quintos Menos 3 quintos É esse elemento É esse elemento aqui Vai dar menos 4 quintos Eu tenho que somar Com 1 quinto Menos 4 quintos Mais 1 quinto Como o denominador é o mesmo É facinho É só somar os numeradores Menos 4 Mais 1 Menos 3 quintos Então aqui vai ficar Menos 3 quintos Vamos pro próximo Menos 2 vezes Menos 3 quintos Menos com menos é mais Vai dar 6 quintos 6 quintos Tem que somar com o elemento de cima Ou seja Aqui é o Menos 4 quintos Porém Mais com menos é da menos Então Esse é menos 4 quintos O denominador é o mesmo Então só preciso Subtrair os denominadores 6 menos 4 2 Então Aqui vai ficar 2 quintos Por último Menos 2 Vezes 2 quintos Menos 4 quintos Menos 4 quintos Mais o de cima Que é 6 quintos O denominador é o mesmo Então só preciso Somar os numeradores Menos 4 Mais 6 2 quintos Então aqui é 2 quintos Com isso A esquerda A gente tem Uma matriz Identidade Onde todos os elementos Da diagonal principal São iguais a 1 E os elementos Para da diagonal principal São iguais a 0 E a nossa matriz A esquerda Que era a matriz Identidade Agora É a nossa matriz Inversa Porém A gente vai ter que fazer Mais um passo A gente vai ter que Fatorar a nossa matriz Como todos os elementos São múltiplos de 1 quinto Então é só isolar 1 quinto Isso daqui vai ser igual A 1 quinto Só apagar aqui Só apagar aqui Os denominadores Aí Bom Vamos ver qual é a alternativa Correta A única matriz É a matriz Alternativa D Se você pegar Uma questão dessa No pós-comp Cara Deixa para fazer ela Por último E quando você for fazer ela O que eu recomendo é Como multiplicar matrizes Para nós humanos É mais fácil Pega a matriz A E vai multiplicando ela Alternativa por alternativa Até ver qual que vai dar Matriz identidade A que der matriz identidade É a matriz Inversa Porque a matriz Vezes a inversa Vai dar identidade Bom No blog Eu acho que está Bem melhor A explicação Está bem mais passo a passo Organizado Que é muito difícil São várias etapas Para o computador Se você implementar Esse algoritmo de inversão Provavelmente Para ele É mais eficiente Do que você Utilizar outra alternativa Como por exemplo Você montar Um sistema de equações Para encontrar Esses elementos Na matriz Então Bom A alternativa correta É a D Bom Na descrição do vídeo Eu vou deixar o link Da playlist Onde eu estou colocando Os Vídeos Com as soluções Das questões Do pós-compia 2019 Desculpa Porque esse vídeo Ficou longo Talvez tenha ficado Um pouco confuso Eu recomendo Que você Pegue O post Do blog Vai fazendo Passo a passo Para Você aprender Esse método No livro De equações Diferenciais Do Boyce E do Di Prima Ele tem Uma breve Uma breve Explicação Desse método Eu aprendi Esse método Por lá Talvez Um livro De álgebra Linear Seja melhor Para ensinar ele Não sei Eu não tenho Mais referências Para fornecer Para vocês Onde vocês Podem aprender O método Bom Na descrição Do vídeo Além do link Para a playlist Com Os vídeos Das questões Resolvidas Do pós-compia 2019 Também vou deixar Um link Para a postagem Com essa Solução Passo a passo E vou deixar Também um link Onde vocês Podem assinar O Amazon Prime Que é um serviço Da Amazon Onde você paga Uma mensalidade Que atualmente Até a data Que eu fiz Esse vídeo Era de R$ 9,90 Por mês Pagando essa mensalidade Você tem acesso A filmes Séries Músicas Ebooks E frete grátis Nos produtos Da Amazon Que possuem O selo Prime Caso você nunca Tenha testado Antes Você E você Fizer a assinatura Pelo meu link Você tem 30 dias De teste Gratuito Bom É isso Estou um pouco Cansado Um pouco Ofegante Porque eu tive Que gravar Esse vídeo Duas vezes Se você Assistiu Até aqui Parabéns Se inscreva No canal Se você gostou Do vídeo Deixe o like Compartilha Com mais pessoas Para ajudar O canal A crescer E a gente Se vê Na próxima Tchau 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 Tchau